Só pra dar uma pressãozinha Eu quero dois aqui Aqui ó, dois nesse galpão aqui Estão isolados lá nos dois galpões Uma granadinha já derruba um, tá ralfado dois lá Tô de pistola Puxa um aberto senão disso, sozinha Espera um cover aí Boa Ainda tá lá Saindo lá pra fora Vem ali ó rapaziada Dois Mano, o cara tá pulando muito alto Tem mais na direita Tem mais na direita Tá pulando alto demais o cara Pegou né Tu viu ele pulando? Ó estranho velho Era só eles eu acho Inimigos à frente Que é bot eu acho Eu acho Rapaz, vou pegar essa Thompson Acabei de jogar uma fora Tinha munição lá? Um pouquinho de munição ali mesmo Um carro por aí Tá aí ó Tá aí ó Na garagem tudo Esse negócio não precisa pagar não O negócio é só A gente manda pra galera aí Tem inclusive lá no O meu insta tem nos destaques lá né Mas no jogo no iPhone tem quanto? Dois anos, um ano e meio Na reta né Bem na retinha aí Olha ali Lá no 110 110 Ai calico Tem um cara aqui do lado Tá em choque Tá em choque Rapaz Peguei mais um Lá pro abertão tem mais Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem que eu tô no frentão Tem mais outro que entrou na casa Oi Ah o Gil tá na minha costa Que tá dando melombar um pouquinho Depois eu te dou lá Na casa Peguei na casa Aqui anda Berlinha Aqui anda Berlinha Os caras tá tudo louco galera Os caras tá louco Meu auxílio de mira depende do meu humor É É Eu peguei do meu humor É outro squad já Tá longe já Ó lá no 300 Você viu o cara É de topso Só de 300 metros Tá suave Sozinho Sozinho Tranquilo Tranquilo Mal né rapaziada Espero que você não faça todos os dias Tranquilo rapaziada Tem coisa que eu nem falo pra clipar Porque é tão normal Beleza Brincadeira família Clipei na humildade aí Veículo aqui na frente Ué Credo Amarrado Clica nali Clica 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 Yacuri já saiu do carro Linda Bora 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 Baixa no Kinnoko Boa 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 Só quero munição de 5 Cadê o D-9 Que tava tipo a tirou em mim Foi lá do triplex Bora lá Bora lá Sem medo Se você tá de boa Vazou fora já Já foi Ó tem um drop Bora no drop Bora no drop Bora 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 Watch out Watch out Watch out Watch out Cuidado! Marque a localidade. Cuidado! Cuidado! Obrigado! Cuidado! Obrigado! Cuidado! Cuidado! Não, ele tá ali! Nada, nada! Tem o book vazou? Nada! Cuidado! Sim! Boa, boa, boa! Vou caçar sem vergonha aí! Bora! O cara querendo pegar fim de treta aqui, diz que... Toma só uma na boca! Que bizarro jogar mini em 14, quando eu joguei... Antes de onde mini? Não dá vontade, porque é tão gostoso de dar um sprayzinho desses de qualidade. Eu não tenho vontade nenhuma de jogar de mini. Quando eu vejo o spray caindo assim... Chegando o capo colento, os caras se arrepiando, pulando, chorando... Eu fico doido! Caraca, mano! O cara dá um spray de 500 metros, mano! Caraca, mano! Meu Deus! Aí não tem coisa melhor, né? Direito, direito! Foi direto, foi direto! Rapaz, um pneu sobrou ali, velho! Vai! Acho que eu vi que foi um mato! Puxa direita! Ó, carro aqui na reta! Bugado, mira! Mira! Mira não quer descer! Pode ir, pode ir! Essa mira não quer descer esse burro, velho! Ô, coisa chata, velho! Tirar a avolição dele só aqui, velho! O máximo, o máximo! O ninhado, quando a mira tu atira assim não desce, velho! Mostra estranho! Fumaça, 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 fumaça! Fumaça, fumaça, fumaça! Tô curando, tô curando! Relaxa, relaxa! Cuidado! Pra direita! Vou clicar! Vendo a fumaça! Vendo a fumaça pra vocês! Derrubei da direita Meu maluco aqui, tu é doido, rapá Puxando de 12 ainda aqui Eu derrubei ali, tá? Da esquerda de 1 Munição de 5 tá acabando, rapaziada Tá feio o negócio aqui Naquela passo aqui não tem gente, tá? Botar a Thompson pra cantar, rapaziada Se liga Botou a cara, tomou Lá eu tô avisando Faz aí Faz aí que aqui não tem apelo, não Na esquerda de MG3 Alguém vem aqui esquerda comigo aqui, ó Pra pegar ele de lado Eu tô vendo direita aqui, ó Tá, mas vem alguém comigo Acho que tá naquele skip ali, ó Naquela paçoca, aliás Tem um cara Tem um granada lá Granada aí Cuidado, Berlino É bom recurso Tem lá na fumacinha da esquerda, ali, ó Tá, mas vem alguém com esse cara aqui Só um tiro dele, né Visual eu não peguei, não Acho que eu vou pegar na granada Não, aqui, ó Aqui tem um cara Me viu Pra trás da paçoca, bizarro Uhum Morreu 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 Boa, galera Só um, só um, só um, hein É com nada, eu acho, hein Aqui, ó Aqui, ó Essa paçoca aí Ih, mais um é 20kg, hein Deixa eu pegar, deixa eu pegar, hein Ah, então é tempo, Zé Eu joguei a granada, então Mas eu vou esperar assim Já vi, já vi pra cá Atenção Atenção É com nada Isso aqui é redonda, a família é redondinha, quer ver? É 20kgzinha Vai, Zé Cuidado Ah, desgraçado Cuidado 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 Ele tá vindo pra mim aqui, ó Aproximar Inimigos à frente Pegou uma fumaça bem aqui Nessa paçoca Pode vir, pode vir, Belém Vem, 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 vem Ah, Lilo tá aqui Vem, Lilo, vem Vg, tá certo Vg, tá certo De novo killzinha pra nós, família Eu tô vendo Eu tô vendo se tá fome aí Eu tô vendo Eu sei que é pra mim Com a fome da kill aí, rapaz Só que gostou Faz o que, galera? Chuva de like E digita Vg, rapaziada Squadzão brabo aqui, ó O Terrim, Lilo e o Nando Bora ver os dados A partida aqui, galera We are memories Vg, 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 vg